Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês que até eu fujo da rotina, viu? É, da rotina de quê? Da rotina da dieta, gente. É, já tô cansada de comer folha, ovo cozido, só pra emagrecer. Hoje me deu vontade de comer uma coisinha diferente. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer agora de noite. Quem já comeu, gente? Pene na panela de pressão, né? Que delícia! É, essa vai pegar a caloria hoje, viu? Mas vai ficar bem gostosa, viu? Sabe o quê? Me joei da dieta. E hoje eu vou fazer um pene pra gente. Olha aqui o que tem aqui, ó. Mostra aqui, Esther, tá? Faz o menino o que a gente tem aqui. Ah, gente, dois dentes de alho. Eu já coloquei aqui um pouquinho de óleo pra... Já coloquei um pouquinho de óleo pra esquentar. Uma colherzinha. Pra esquentar. Aqui, ó. Agora eu vou fazer o que? Rechear. Gente, isso aqui é um show de bola, viu? Bem gostosinho. Aqui. Aí a gente vai fazer o que? Rechear esse alho. Bem recheadinho. Mostra pra menino aqui, ó. Bem. Bem recheadinho, ó. Ui, já tô soltando a tua acheira aqui. Só avisado, mas tá soltando. Vou lá na minha perna só. Aí, gente, já tá tritinho, ó. É porque o óleo já tava quente. Aí eu vou fazer o que? Jogar a cebola, ó. Gente, isso aqui pra quem quer fazer a dieta. Aí eu mesmo tô fazendo isso porque me deu vontade de comer uma coisa diferente. Só dieta, 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 tá menos um boi, caralho. Aí hoje eu vou fazer aqui, ó. Alho na cebola. Recheadinho, ó. Gente, isso aqui tá soltando. É, às vezes a gente tá em casa, dá pela fome. Aí tem outras coisinhas na geladeira. Aí eu vou fazer um macarrãozinho diferente. Esse é um peino bem diferente. É que vocês vão me mostrar. É só fazer igual a mim. Fazer a dieta de vocês. Em vez em quando dá aquela sujidinha que ninguém me pega, né? Aqui, meus amores, ó. Bolo de tomate, ó. Esse eu fiz, ó. Caveiro! É, eu mesmo fiz, acredito? É. Eu sou chique, gente. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou dar o molho de tomate. Uma cebola no tomate. Uma cebola no alho. E depois vou colocar aqui, ó. O tomate. Já dá um pouco de água aí que eu acabei de se acender. O tomate. Agora, ó, o principal. Ó, quem quiser, bota calabresa, bota... Eu vou botar calabresa. Porque eu procurei na geladeira o presunto. Não achei. Achei calabresa. Então é a calabresa que vai. Viu? Mas quem quiser pode botar presunto. Pode botar carne sertão. Que vocês chamam carne seca, né? Que eu não sei como vocês chamam. Aqui a gente chama de carne sertão. E olha. Queijo. É. Queijo. Gente, pense que essa é pra fugir da dieta mesmo, ó. Viu? É, mas... Dá aquela vontade de noite, assim, de comer aquela massa, hein? Isso aqui fica tipo aquela pizza, assim, bem saborosa. Eu vou botar aqui a água pra passar no molho de tomate. E aqui, gente, a gente vai, ó, mexer. Já não me dei mais só um pouquinho. Agora vem o quê? Ó. Creme de leite. Eee, coisa boa, hein? Então todo mundo de água na boca aí, hein? É isso aí. É pra ficar de água na boca mesmo. Aí quando vocês acabar de ver como isso aqui vai ficar... Aqui é o caldo quenó, gente. Pra eu não botar sal. Caldo quenó dá um gostinho. Olha que show. Uhul! É. Show de bola, hein? Pois é. Vou colocar mais um pouquinho de água. Aqui é pro pênis não ficar seco. Mais um pouquinho só de água. E aqui, gente, agora eu já botei o caldo quenó. Aqui agora... Não, não tem, não. Eu vou colocar o pênis. É, gente, eu vou colocar aqui na pressão agora. Com esse molho maravilhoso. Vai ficar só de bola, viu, né? Tem que tomar pra você. Gente, vai poder colocar só um pouquinho. Eu falo aqui muito, sabe por quê? Porque aqui, se vocês chegarem lá na sala agora, vocês vão ver que tem mais de 10 lá sentados. É, gente, ele vai vermelho. É, que delícia, ó. Então a gente vai fazer o quê? Colocar aqui um em cinco minutinhos. Quando der a pegar pressão, vocês esperam só uns cinco minutinhos. E pode tirar que o pênis de vocês estão... Show de bola. Hum, já tá muito gostoso, viu? Não, nem cozinhou, viu? Então, meus amores, quando eu estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, viu? Beijo, até já. Pronto, meus amores. Voltei. Olha só que delícia ficou. Cinco minutos, viu? Não pode deixar passar de cinco, porque senão eu cozinhei demais. E olha agora o que eu vou colocar, pra ficar com aquele gostinho de pizza. Uma colherzinha de orégano, viu, meus amores? É. Você tá aquecido, ó. Ah, meu dia. Aqui, lá de cá. É, agora eu vou botar pra galera experimentar. Faça aí que vocês vão ver. Que é show de bola, viu? De vez em quando, na vida, a gente tem que fugir da dieta, né? A gente tem que comer de tudo um pouco. E quando der vontade, a gente come mais ainda. Pois é. Então vamos para o prato. É isso aí, hoje ele já tá ótimo, viu? Agora, olha. Já tem gente aqui na mesa pra experimentar. Olha, gente, que delícia. Eita, a februrinha que tá dentro. Eita, nem bote muito. Eita, que tá gostoso. Eita, a primeira experimentar vai ser a cidade. Tá bom, senhora. Eu falei, quando eu falei que lá na sala tinha uns dez sentados, aí a pessoa pensa que é brincadeira, né? Mas é normal ter mesmo os dez sentados. Tá bom, Riquelme. Gente, isso aqui é delicioso, viu? Pra fazer assim. É porque eu desliguei agora. Tá quente, né? Tá quente, né? Tá mais, Riquelme. Prova o pênis que tá boa de prova lá. Então, gente, tá boa cidade. Então, gente, quem quiser, tá? Gira que dá uma rotina. Pelo menos uma vezinha na semana. Vocês fazem o quê? Vocês vão fazer o pênis da Dila. É com queijo. Pode botar o que vocês fizeram de recheio. É gosto de vocês. Então, pra vocês, aquele beijo. Gente, eu queria mostrar pra vocês que Dila também come pênis com queijo. Então, gente, até mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, não esquece do like, viu? Quem for novo também, se inscreva aí pra dar aquela força pra Dila, viu? Tchau, meus amores.